Como vai? Tudo bom e você? E papis? Papis tá ótimo, graças a Deus. Eu vou ter com papis outro dia aqui no corredor. É? Rony Vom. Gente, chique, gostoso. Um jeito, limão, né? Um jeito, mas o pai é... O pai é tudo de pão. Fora de série. Hoje, essa receita, senhora... Sim, bem. Criou de que jeito? Olha, é uma receita que é tradicional alemã, só que ela tem umas diferenças. Você fez umas alterações? Fiz. A alemã, ela tem uma fermentação como de pão. E aí, eu fiz uma fermentação de bolo mesmo, uma coisa bem mais suave. E lá, é feito com amêndoa, nozes. E eu fiz com amendoim. Você popularizou pra gente? Popularizei, porque esse é que é o lance, né? Vamos anotar os ingredientes, ó. Na massa desse bolo crespinho de amendoim, a gente vai usar 4 colheres de sopa de manteiga com sal. 6 colheres de sopa de açúcar. 1 xícara de chá e 2 terços de xícara de farinha de trigo peneirada. 2 colheres de chá de fermento peneirado. 1 ovo e 5 colheres de sopa de leite. A farofa de amendoim, a gente vai usar meia xícara de chá e 1 colher de sopa de açúcar. 100 gramas de amendoim partido ou amêndoas em lascas. 4 colheres de sopa de manteiga sem sal. 1 colher de sopa de leite. E 1 colher de chá de essência de baunilha. O recheio. 1 meia xícara de chá mais 4 colheres de sopa de açúcar. 1 xícara de chá de água. 2 gemas. 2 colheres de sopa de amido de milho. 200 ml de leite. 1 colher de sopa de manteiga. 1 colher de chá de essência de baunilha. Quer começar pelo recheio, que aí eu mexo? Isso, pode ser. Eu já trouxe uma caldinha pré. Tá, então primeiro passo, açúcar e água no fogo pra virar uma calda. Pra virar uma calda como essa daqui. Ponto de fio. Ponto de fio. Bem gostosa. Tá, tá? Ponto de fio. Isso, essa já trouxe mais ou menos pronta, porque eu sei que aqui a gente tem um tempo... Vai começar daqui? Não quer que eu mexa pra vocês? Senão não vai dar tempo, enquanto eu mexo, você bate aí o máximo. Então mexe aí. Então, me dá os ingredientes. Vou te dar. Aqui eu vou te, então, dar uma batidinha rapidinho aqui, olha. A gente vai fazer uma gemadinha, tá? Ah, tá. As duas gemas. Então, duas gemas. O amido. O amido é melhor a gente dissolver sempre numa gordura, né? Sim, exatamente. Porque aí a gente não corre o risco dele empelotar na hora da gente colocar no leite. Ah, no fogo, né? Aí aqui eu vou pôr o leite. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente de preferência. Então, gente, só lembrando, açúcar e água... Que já estão ali. Já estão ali, fizeram... Ficaram num ponto de fio. Exatamente. Bem... E aí a gente faz aquela gemadinha que a gente tá acostumada a fazer em casa. Aham. E já juntou a água. Isso. Já juntou a água. E aí se você quiser depois, a gente pode dar uma peneirada. Porque aqui ela ficou boa, não tá? A manteiga vai agora? Não, a manteiga vai no final. Só no final? Só pra dar um brilho, tá? Tá. Tá aqui. Eu mesmo pra você. Enquanto você faz a massa. Maravilha. Adoro essa minha assistente. A quatro mãos é muito melhor. Muito melhor. E aí aqui eu vou pôr o açúcar. Aí a massa, né? Aqui a massa. Tá. O açúcar com a manteiga. Que ele é tradicional que a gente faz o bolo, tá? Tá. Que a gente bate rapidinho pra fazer um creminho. Uhum. Olha aí. Lá vou eu, Kátia. Ah, conseguiu. Pode levantar. Então vamos lá. Dois minutinhos. Nem isso. Vou dar uma raspadinha aqui. Então vou dar uma raspadinha. Não, vou dar uma raspada só pra... Tirar da lateral que bate, né? Tirar da lateral, exatamente. Pronto. E bate mais um pouquinho. Bate mais um pouquinho e aí a gente acrescenta o ovo. Tá. Por que que ele não tá indo? É só virar pro outro lado e depois pro lado que você quer. Como assim? Pera aí. É, gata. Pronto. Ai, que espetáculo, né? Viu? Eu um dia chego lá. Essas modernidades. Ai, olha a modernidade. Pronto. Agora eu vou colocar o ovo. Só um, né? Um ovinho só. Pronto. A massa, você disse que ela fica diferente do que a gente tá acostumada a ver, né? É, porque a gente faz uma massa, geralmente pra bolo, com muito líquido, né? E essa é uma massa mais sequinha. Então é como se fosse uma massinha que a gente faria, geralmente, pra pão, mas essa vai ser um bolo. Então eu vou pôr aqui o ovo, aquelas cinco colheres de leite, vou pôr aqui agora pra facilitar na hora da batida, tá? Eu vou engrossando aqui. Adoro um creminho. Então, doutora, colher? Amo. Aí vai. A colher de manteiga. Só pra dar um brilho. Pronto, acho que a gente já pode desligar. Pode. Isso, pode. E aí a gente põe a baunilha. A baunilha. Por último. Porque senão ela evapora, né? Evapora toda. Tá. Pronto. Prontinho. Eu não sei se vocês ouviram, mas o que a gente já colocou, já engrossou o creme. A Alessandra já colocou uma colher de sopa da manteiga desse creme. Isso. E a gente já desligou o fogo e colocamos a baunilha. Pronto, já tá no jeito. No jeito. Posso tirar a batedeira? Pode. Ou você vai usar? Não, não vou mais. Aqui no que a gente bateu, eu vou juntar essa farinha com o fermento. Obrigada, Gabs. Como eu já pus o leite, a gente pode botar a farinha toda de uma vez. Tá. Tá? Com o fermento. A baunilha? A baunilha vai no creme. Já pus ela? Não, não. Esse vai no amendoim. Tá. E essa massa fica numa textura... Ela, você vai ver, ela vai ficar mais durinha, mas é normal. Ela fica assim. Ah, ela fica mais pesadinha. Mais pesada. Mas aí você viu como ela, depois de pronta, ela fica... Parece que fica fofa, né? Fica fofa. Fica de lição. Hum, que bom, hein? Olha só. Que espetáculo. E a forma tem que ser que tamanho, mais ou menos? A forma, olha, desse tamanho assim, um... Um ponto, 25 centímetros. 20 de diâmetro. E aí, o legal é que eu acabei não fazendo isso, mas o legal é você untar e enfarinhar, né? Simples assim. Aí o untar e enfarinhar. Em farinha. Ou senão, você põe uma forma que solte o fundo. Ah. Tá? Agora, por exemplo, se você quiser fazer pra vender, você pode fazer ou em marmitinha de... De alumínio? De alumínio, que fica legal. Hum, legal. E aí você, ao invés de colocar o recheio no meio, você pode vender a parte ou pôr por cima da... Hum, vai ficar bom, né? Fica uma delícia. Por cima da torta, né? Por cima da torta. Vai ficar bem gostoso. Olha. O recheio... A massa é essa. Ela fica baixinha, mas depois de assada, ela cresce. Cresce um pouco, né? Um pouco. Aliás, bastante. Ela vai crescer. Vai ficar... Chega a dobrar, né? É. Fica daquela altura ali e é impressionante, que eu, quando eu fiz a primeira vez, achei que eu não fosse crescer tanto. Mas aquela crostinha, não é uma farofinha que você põe por cima? Ah, e eu vou fazer agora. Quer ver? Ah, tá. Hum. Hum, que isso aqui. Exatamente. A gente vai pôr. Se você quiser bater na batedeira, ela vai mais... É, pode. Porque aí tritura um pouquinho, quebra um pouco esse... O amendoim, né? O amendoim. E vai ficar melhor. Tó, Catitas. Cadê o nosso? Seu fuê. O fiozinho aqui. Ah, você faz uma farofinha. Uma farofa, que a manteiga tá bem molinha. É, essa manteiguinha aqui deu uma derretidinha. Deu uma derretida, porque aqui no estúdio sempre é quentinho. É, até que ele tá friozinho, mas esse lado aqui tá... Esse lado tá mais quentinho, né? Ali onde eu tava esperando pra entrar, tava frio. Tá friozinho, né? É, exatamente. E aí você vai pôr o leite e o... E não vai farinha nessa parte, né? Não, não vai nada. É só isso. Ele vai... Sabe a cuca que a gente faz? Sei, sei. De... É mais ou menos uma cuca, vai? A cuca de banana, de maçã ou de goiabada. Isso, que a gente põe por cima só uma farofa. E é esse lance aqui. Hum, que delícia. Agora a gente põe um pouquinho do leite. Vai pro leite aí? O leite e o... É uma colherzinha só, só pra dar uma umedecida, tá? Tá. E pode botar isso aqui, aqui. A baunilha. A baunilha. Agora não vai ficar muito mole, não? Não, não fica não. Vai ficar durinho, do jeitinho que você tá vendo ali. O que vai acontecer é que se você puser muito desse recheio, dessa cobertura, ele pode grudar no fundo, que aconteceu algumas vezes de eu tentar e aí, mas também não vai ter problema nenhum pra... Vai ficar ruim, né? Não, não vai ficar ruim, porque o açúcar vai descer e aí ele vai criar uma crostinha. Ah, vira uma pastinha, eu achei que fosse uma farofa. É, não. Acho que eu perguntei isso na minha boleta. Eu botei farofa porque eu sou... Você sabe, né, que falta às vezes um parafuso na minha cabeça. Uma farofa, eu falei, mas ela vai colocar esse líquido, vai virar uma pasta. Uma pasta. É, não, porque... Enfim. Você conhece a Alessandra, um pouquinho. Qualquer coisa, né? Aquela coisa que tá... O importante é ficar bom, gente. É. É o que tá valendo. E aí você passa assim... Ah, você espalha. Espalha por cima, obrigada. Hum, que delícia. Simplérrimo, fala-se, não é? Fácil mesmo, né? Porque depois nós temos o recheio que é o nosso creme, né? Exatamente. Forno pré-aquecido, 170 graus? Isso, até ficar douradinho. Né, assim, vai dar uns 30, 40 minutos no máximo. Tá. Tá, forninho médio. Aí o que vai acontecer? Ele vai encrespar todinho em cima, por isso que eu chamei de bolo crespinho. Ah, olha aqui, ó. É. Ele cria uma crostinha de açúcar. Exatamente. Ó lá. E aí ele vai pro... Acabou, né? Eu tenho um pouquinho de creme aqui, mas a gente pode aproveitar aquele lá também. Forno, 180 graus. Isso. Até que fique douradinho e crocante. E crocante assim, tá? Ele vai esfarelar. Não tem problema, porque ele... O lance é você poder o creme subir, descer, fica aquela coisa... Aqui você cortou ao meio, né? Cortei ao meio. Tá. Com uma faca ou de pão. De serra é mais... Mais fácil de você cortar. E aquele negocinho que tem um fiozinho pra gente cortar? Olha, menina, eu às vezes... Eu usava no começo, eu não gosto muito não. Eu prefiro... Não, eu prefiro a faca. É que também tem o... O amendoim, quando a gente vai cortar com aquele fiozinho, vai pro pelar, né? Exatamente. Quer usar mais um pouquinho daquele ali? Quer um pouco daquele? Quero. Só pra gente completar. Tá quentinho. Tá quentinho, mas... Ai, tá bom. Delícia. Pode congelar? Pode congelar. Assim, uns três meses, não mais do que isso. Tem que tomar cuidado, assim, congelar sem o creme, sem o recheio e embalar bem. Porque o amendoim, ele pode ficar um pouquinho rançoso. Hum, tá embala bem em filme plástico, né? Plástico. E o amendoim torrado, sem sal. Você já encontra em qualquer mercado, ele... O pacotinho, barato. É um pacotinho de 500 gramas. De 500 gramas, né? É. Eu acho que eu paguei quatro e pouquinho. Que é uma faquinha? Eu vou... Olha, gente, eu vou montar, tá? Pode ser? Vamos empurrar? Vamos empurrar. Aqui, ó. Pronto. Achei ele aí na borda. Upa! Não tem problema. Pronto. A gente encaixa ele aqui, porque esse é o lance desse bolo. Se quiser complementar aqui esses buraquinhos com creminho... Quer? Hum, vamos pôr. Gente, ele fica quebradiço em cima mesmo, porque ele é crocantinho do açúcar, né? Exatamente. E aí, depois disso, pra você dar aquela embelezadinha nele, você bota o açúcar de confeiteiro... Hum... Por cima, só pra dar aquela embelezada. Serve temperatura ambiente ou gelado? Temperatura ambiente. Também. Ele fica mais gostoso. Aí, se você quiser ainda, lá eu com as minhas ideias, botar um fiozinho de mel por cima, também fica uma delícia. Hum, eu adoro o mel, deve ficar bom, né? Um fiozinho de mel assim. Sim, eu prefiro o mel de laranjeira, porque ele é mais suave, tá? É, só aquele gelcalino, tem um sabor muito forte. Muito forte. O mel silvestre também é muito forte. Que tal? Olha, ficou bom, hein? Não fica? Delícia? Olha, delícia, não sei, mas cara de delícia fica. Só lembrar que tem que deixar douradinho em cima, hein, gente? Senão não vai ficar tão crocante. Exatamente. Ai, eu já dei uma provadinha. Já dei uma provadinha? Você aceita o pedaço? No creminho. Claro. Quer dizer isso ou quer dizer? Tanto faz, se você quiser, tudo igual. Ah, esse aqui tá bem crocantinho. Olha, o melhor seria a gente esperar um pouquinho, né, em casa, né? É. Porque tá... É que a gente gosta de crocantinho, não faz mal que quebre, né? Não, não faz. É pra isso. A ideia do bolo é essa. Aqui. Nossa, o maior é meu, né? Claro. O maior é seu. Pra preencher tudo isso que eu tenho, né? Você viu tanto de sorvete que eu tomei hoje? Menina, fiquei impressionada. Ai, eu adorei. Qual o seu sorvete predileto? Ah, eu nem sei te dizer, sendo sorvete geladinho... Não, o de tapioca é muito bom. Tapioca era muito bom. Ai, sabe o que eu gosto? Um que... Não tinha aqui nesse. É um de caramelo salgado. É bom? Ah, eu coloquei ele com flor de sal. Com flor de sal. Já tomei. É bom mesmo. É muito bom. Agora tá na moda fazer o brigadeiro e por cima colocar um pouquinho de flor de sal. Exatamente. Pra quebrar o doce. Que dá uma quebradinha, né? Vamos lá. Será que esse creme vai ficar bom? Fica bom mesmo. Fica. Como aqui a gente põe um pouquinho de manteiga sem sal, com sal pra quebrar um pouco do doce. Ai, que crocante, ó. Já fez pro seu pai essa receita? Hum, hum. Nossa, que crostinha boa! Não dá um contraste de tudo? Hum, não, não dá um pouquinho. Olha, eu sou suspeita, eu amo doce, né? E olha, aquela caudinha que a gente fez como base pra depois colocar os ingredientes lá do creme de confeiteiro, muda o sabor. Não é? É engraçado, não sei porquê, mas muda bastante. E você vê que a massa não é uma massa seca. Não. Embora não seja aquela massa que a gente tá acostumada a fazer de bolo. E o amendoim com crocantinho. Nossa, fica bom, hein? Eu adoro. Eu lembro um pouco um pé de moleque, meio... Nunca tinha comida assim, não. Não, essa é novidade. Hum, hum. O alemão não é, esse é que eu fiz, é... Nunca vi. Hum, muito bom. E os cursos como estão na marmitinha? Então, estou com curso em andamento. Em andamento? Em andamento, é, porque eu vou fazer... Estou montando um curso de produtos diet, que eu fiz uma parceria. Ah, você vai fazer com diet? Isso, uma parceria com uma empresa. E vou dar o curso lá pra doces diet. Ah, que legal. Tanta gente pede, né? Muita gente pede. E eu adoro doce, tenho dificuldade com a minha taxa de açúcar alta, não sei o quê. Então, descobri uma empresa legal, que tem uns produtos interessantíssimos diet e que não deixa um sabor residual. Ah, que bom. Então, você vai começar agora a desenvolver esse curso. Esse curso. Deve sair quando? Eu acredito que dentro de um mês eu já vou divulgar na marmitinha. Que legal. E vai ser um curso, assim, de uns dois dias, não mais do que isso, porque vão ser as receitas que a gente está acostumada a fazer. Isso, do dia a dia, de bolo, pão de ló, bolo da vovó, essas coisas todas. Só que diet. Diet, exatamente. Que legal. É só te encontrar a marmitinha no Facebook, né? Exatamente, a marmitinha. Facebook.com barra a marmitinha. Quanto é o custo, mais ou menos, dessa receita? Não é muito bom. Olha, eu não gastei 10 reais pra fazer isso aqui, não. Vende a quanto, você acha? Eu acho que dá pra vender por uns 30, 35 reais. Se você tiver um público um pouquinho mais elevado, quiser trocar o amendoim pela amêndoa, você consegue fazer até uns 50 reais. Agora, pode fazer com outras frutas oleaginosas que a gente tem. Pode. Castanha do Brasil, barra do Pará, né? É, do Brasil. Castanha de caju, fica muito bom. Com nozes, fica uma delícia. Agora, pro Natal, esse com nozes, fica muito bom. Até um mix dessas frutas oleaginosas, você não te acha, não encontra, né? Isso. Não encontra nada nesse país, tá, né? Hoje em dia, vamos combinar que tá tudo mais ou menos, né? Mas naquela zona cerealista, sabe perto do... Onde eu faço minhas compras. Lá do mercado da Cantareira, tem a zona cerealista. Exato. Lá você compra essas frutas oleaginosas, que elas não são inteiras, elas são partidinhas. Mas, gente, pra gente que vai moer, pra quem vai gastar mais, é muito legal, né? Exatamente. Exatamente. E o custo é mais baixo. É verdade, dá pra economizar. Beijo, Bela. Sucesso, viu? Obrigada, querida. Beijo no seu papo. Eu dou, amor. Obrigada. Vou acabar com essa sobremesa, mas eu volto em dois minutos com Dona Brusca. Até já. Tá bom, né? Tchau, 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 tchau Obrigado.